Livro de Gênesis, Capítulo 17 Deus muda o nome de Abrão Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse Eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes Darei a você e a eles a terra que você está morando como estrangeiro Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes E eu serei o Deus deles Deus continuou Você, Abraão, será fiel à minha aliança Você e os seus descendentes para sempre Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes Todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos E também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês Pois não respeitou a minha aliança E aí E aí E aí E aí